Final de semana, não trajo o poder que tá jovem bacana Forte, forte, se não tá de lagote, não sei se vou usar o lacinho ou campana Me confundido, estampando no peito, eu te chamo a atenção e o que te impressiona Vem ser um live, uma rende hot, que o gato legal está debaixo da cama